Você viu só? Obedeça o recado. Dê uma ligadinha, agende uma avaliação, que vai ser tudo de bom pra você. Nosso comercial e voltamos já já! Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. A avaliação me deu uma empolgação maior ainda pra querer fazer o tratamento mesmo. Podem vir, podem conferir, os resultados são ótimos. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Agende a sua avaliação! Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o ginecologista Dr. Luiz Alberto Ferriani, que está nos esclarecendo tudo a respeito de como ter qualidade de vida na menopausa. Mas antes de nós reiniciarmos o nosso bate-papo, eu quero saber de vocês aí nas ruas, o que vocês acham que as mulheres devem fazer para ter uma melhor qualidade de vida na menopausa? Olha, eu acho que fazer exercícios físicos como hidroginástica, né? Eu faço academia toda semana. Então lá tem bastante senhoras, elas fazem. E uma alimentação, fruta, verdura, melhora muito bem. Fazer um tratamento, um bom tratamento. Pois é, viu Ferriani? Sabe o que eu acho que essa mulherada tem, gente? Que se diz tesão na vida. Arrumar um grande amor, ter uma repaginada na vida, que isso que é a melhor coisa. Eu acho. Sacudir, né, Zezé? Ali a poeira. Eu concordo plenamente. A pessoa tem que... Há pouco tempo eu estava vendo até alguns questionários para ver se você tem qualidade de vida. Nesse questionário, para avaliar uma qualidade de vida, avaliava-se até, por exemplo, desde quando você acorda, como que você... Você acorda, sai correndo e vai trabalhar ou toma um café? Não, eu sento a mesa, eu vou comer meus cereais, minha fruta, um suco, tomar um café, ler as notícias. Isso é qualidade de vida. É verdade. Fazer, depois ter um hobby que... O hobby seria o quê? Aquilo que você não é obrigado a fazer todo dia. Você faz para que te vai para a gente. Você gosta. É importante que ela trabalhe a relação sexual dela. Eu acho. Porque há uma queda, sim. Claro, uma mulher de 60 anos não pode ter a mesma vontade de... Olha, olha, olha. Não, do que uma de 30, às vezes. Ah, vale. Às vezes acontece, mas ela trabalhando essa relação... Claro. Ela vive bem. Isso fica muito legal. E aí, em contato com o ginecologista, ela toma hormônio, ela melhora a sexualidade dela. É, porque muitas das vezes há um preconceito contra isso, há um... Ai, é pecado, não sei o quê. Não é isso. Não, não. É prazeroso, realmente. É prazeroso. E não é problema nenhum. Eu tenho pacientes com 70, 75 anos, eu tenho pacientes com mais de 75 anos tendo uma relação sexual saudável. Claro que não é todo dia. Exatamente. Mas ela tem uma relação adequada para o parceiro dela, para a idade dela. Isso é importante, coisa desse tipo. Isso é importante. Olha, tem um ditado... Quebrando preconceitos e paradigmas. Meu pai fala. A gente não tem verdades que você tem que ficar só pra você. Não adianta você falar que você seria mentirosa. Mas eu te garanto que a vida sexual nessa fase é melhor que dessa molecada. A molecada vai uma vez por mês. É o fim da picada. Eu acredito, senhor. Então eu acho que nós somos melhores, mais bem resolvidas. Mas é tudo uma questão de ser bem resolvidas, Zezé. É, eu acho que tá bem por aí, sim. É uma questão não é de idade, e nem de quanto. Claro que tem jovem com 20 anos que tem uma vida sexual totalmente inadequada. Pela idade seria inadequada, mas entendo. Ah, gente, o negócio é o seguinte, isso aí é dar um assunto pra outro programa. Outro programa. Mas eu quero agradecer e muito, doutor, as suas recomendações, as suas observações e seus ensinamentos hoje aqui no nosso programa. Estou sempre à disposição de vocês, é sempre um prazer eu estar aqui batendo palco. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Querida, vamos amar. É o melhor. Ver com o juízo. Tchau. Programa TPM. Oferecimento. Fisioforma. Estética de resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes. Obrigada. Tchau. stripped. Tchau. Tchau. Tchau.